Música Eu sei que você poderia ter Escolhido o homem de nos comunicar Que não tivesse o meu presente Eu vou dar sua tua cara Se calhar fosse sua mão Eu não sou mais de amor Eu sou preciso de você Ainda não me chame de morrer Ainda não me chame de verter Porque é assim que ela me chamar Eu é um menino carinhoso Eu não divido em merda Escolhido o homem de nos comunicar Ainda não me chame de verter Ainda não me chame de verter Porque é assim que ela me chamar Eu não divido em merda Eu sei que você poderia ter Escolhido o homem de nos comunicar Ainda não me chame de morrer Ainda não me chame de verter Ainda não me chame de verter Ainda não me chame de verter Porque é assim que ela me chamar Eu é um menino carinhoso Eu não divido em merda Eu não divido me ajuda Amém. Amém.